Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês direto nos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana é Vicente Koch, economista-chefe do DMI Group. Vicente, tudo bem? Será bem-vindo? Tudo bem, Luiz. Tudo bom. Vicente, primeiro tema da semana, crescimento econômico, na quinta-feira passada o IBGE divulgou uma alta de 1% do PIB. Esse crescimento, embora pequeno, ele é consistente ou é um voo de galinha? Eu entendo que seja o início de uma recuperação consistente, foram feitas mudanças importantes em 2017 e que devem refletir em 2018. Consumo sem investimento preocupa? Por que essa pergunta? Porque a gente viu que o consumo veio bem, mas o investimento ainda em retração. Tudo bem? É assim mesmo? Após uma recessão, começa pelo consumo, depois o investimento acompanha ou há uma preocupação em relação à falta de investimento no Brasil? Eu entendo que os investimentos devem seguir agora, em 2018, em maior montante e isso vai ajudar a recuperação econômica mais efetiva. Você diria que o empresário, na hora de tomar uma decisão sobre investimento, ele está preocupado com a eleição? Ou seja, há casos em que as empresas vão aguardar o resultado da eleição antes de tirar da gaveta algum projeto? Eu acredito que sim, que vai aguardar, mas também tem uma quantidade razoável de empresários que já estão investindo com as perspectivas melhores para a atividade econômica. Perfeito. Qual vai ser o papel do crédito esse ano? A gente viu nos últimos anos uma retração no crédito. No ano passado ele voltou aos poucos. E esse ano vai ser um papel relevante? O crédito tem um papel relevante, principalmente em função da queda da taxa de juros básica para R$ 6,75 no finalzinho do ano. Isso deve ter um reflexo maior e mais profundo agora neste ano aqui. Você mencionou uma coisa interessante. A Selic está no menor patamar da história, 6,75%. No entanto, na ponta, quando o consumidor ou empresário vai pegar um crédito no banco, o crédito ainda é caro no Brasil. Por que a gente tem crédito tão caro aqui? Porque tem o custo das instituições financeiras, mas, obviamente, esse custo tende a seguir essa redução da taxa básica de juros e deve ter um reflexo neste ano aqui. Em algum momento o crédito vai ficar mais barato na ponta também, é isso? Exatamente. Você acha que falta concorrência bancária? Se a gente tivesse mais grandes bancos concorrendo entre si, talvez na ponta esse crédito já estivesse mais barato? Também. Isso é um ponto importante que a concorrência sempre leva a um melhor custo para o consumidor. É porque hoje a gente tem quatro, cinco bancos que dominam em praticamente 80%, 90% do crédito. Talvez se tivesse mais players, talvez a gente tivesse essa concorrência maior e na ponta um custo menor. Isso é perfeito. Perfeito. Vicente, a pergunta aqui é a seguinte, a economia vai ser determinante na eleição? Você acha que vai dar tempo de as pessoas perceberem no bolso a melhora econômica e, portanto, isso influenciar o voto delas ou não? Você acha que, no fundo, o que vai determinar o voto são outras questões? Eu entendo que o que determina o voto são outras questões. A parte econômica é muito difícil chegar até o eleitor, a percepção do eleitor. E aí devemos ter uma quantidade, a taxa de desemprego ainda deve permanecer elevada. Então, eu entendo que a eleição não será em função da atividade econômica. Você tocou numa questão importante, por que o emprego demora tanto para melhorar? Ele é o último fator que melhora, né? Tem alguns aspectos importantes. Tem pessoas que não estão procurando emprego efetivamente hoje. Estão estudando, estão fazendo uma outra, estão aguardando. E numa recuperação de atividade, essas pessoas começam, então, se declaram à procura de emprego. Então, essa taxa efetiva de desemprego, ela demora um pouquinho para reduzir. Muito bem, Vicente Koch, economista-chefe do DMI Group, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã para analisar os riscos econômicos neste ano. Um grande abraço e até lá!